Olha, eu tentei voltar no tempo Eu tentei mudar a história Eu pensei por um momento Seguir outra trajetória Pra dizer as elogias Eu queimei as vacinturas Rasguei as fotografias Mas meu Deus a essa altura Eu já não sei mais o que faço Me pedindo seus abraços Não, não dá pra te esquecer Você é a chuva, é o vento É o meu maior mistério Não me entende o sentimento Você não me leva a sério Mas também é o sol que brilha No meu mundo tão difícil É você que me inspirar É o meu mel, meu céu, meu vício Você é a chuva, é o vento É o meu maior mistério E não entende o sentimento Você não me leva a sério Mas também é o sol que brilha No meu mundo tão difícil É você que me inspirar É meu mel, meu céu, meu vício Olha, eu tentei voltar no tempo Eu tentei mudar a história Eu pensei por um momento Seguir outra trajetória Pra dizer as elogias Eu queimei as vacinturas Rasguei as fotografias Mas meu Deus a essa altura Já não sei mais o que faço Me pedindo seus abraços Não, não dá pra te esquecer Você é a chuva, é o vento É o meu maior mistério Não me entende o sentimento Você não me leva a sério Mas também é o sol que brilha No meu mundo tão difícil É você que me inspirar É você que me inspirar É meu mel, meu céu, meu vício Você é a chuva, é o vento É o meu maior mistério Não me entende o sentimento Você não me leva a sério Mas também é o sol que brilha No meu mundo tão difícil É você que me inspirar É meu mel, meu céu, meu vício É o caju pra baixo O caju pra baixo É o caju pra baixo O caju pra baixo Muito bom, muito bom